Seja bem-vindo a mais um vídeo da Triunfo Imóveis e ao vídeo com o nosso maior orçamento. É isso mesmo, o maior orçamento dos nossos vídeos cinematográficos que nós já fizemos aqui da Triunfo Imóveis. É um prazer te receber aqui. Eu sou o Francis Telmo e eu estou aqui para te apresentar uma das maiores casas que nós temos aqui no Alphaville Fortaleza. A casa tem 1.080 metros de área construída. Piscina, sauna, espaço gourmet. Enfim, tem tantas opções aqui dentro da casa. Eu preciso te mostrar com muitos detalhes. De terreno, pessoal, a casa tem 1.050 metros quadrados. 1.050 metros quadrados só de terreno e 1.080 de área construída. Vocês estão vendo aqui o sistema de irrigação ligado? É automatizado e alimentado através do poço, do poço profundo que tem na casa. Não podia deixar de falar que ela também tem um sistema de energia solar. Isso mesmo. Perguntei para o proprietário quanto ele paga de conta de luz. Ele disse que R$190. Você acredita? Uma casa de 1.080 metros quadrados pagando uma conta dessa. Vamos lá? Vamos conhecer a casa? Vamos lá? Vamos lá. Seja bem-vindo à sua nova próxima residência. A residência dos sonhos aqui no Alphaville Fortaleza. Bem, gente, vamos começar aqui pela sala, né? Quero que você dê uma olhada na amplitude dessa sala. Não é uma sala, é um salão, meu amigo. Com dois lustres. O proprietário tem a opção de vender de porteira fechada. O que é porteira fechada, Francisco? É quando fica tudo. Só saem itens pessoais do proprietário. Inclusive, esses lustres, ele disse que fica. A casa também tem elevador. Vou mostrar também para vocês o elevador. Eu acho legal, Bruno, a gente começar na área gourmet. O que é que tu acha? Então, vamos lá. Vamos esperar a área gourmet. Olha só. Logo na sala, conectando, nós temos uma varanda bem ventilada. Dá para você receber bem os seus amigos. E conecta aqui já com a piscina. Olha que piscina agradável. Toda naquela pedra que ela não esquenta. Você pode sentar nessa pedra que mesmo período do meio-dia ela não está quente. Olha que espaço, gente. Agradável aqui, ó. Aqui. Você consegue fazer a sua festa recebendo seus amigos ali na varanda. Temos uma parte gourmet com a churrasqueira a carvão. Nós temos também a forno de pizza. Sauna. Vou mostrar já já aqui para vocês. E você tem essa vista, olha só. Agradável. Chá da tarde. Vamos lá comigo agora conhecer a sauna. A sauna, pessoal, até agora não foi inaugurada. ou seja, ninguém usou ainda. Aqui nós vamos ter aqui nós temos que ter o salão gourmet onde você pode estar recebendo seus amigos nessa grande mesa. Churrasqueira a carvão. O forno para você fazer pizzas ou pão. Banheiro. Desculpa. Temos o banheiro aqui. Temos o banheiro ali. Máquinas. Aqui nós temos a dependência de empregada. e nós temos um sistema de água onde há um tratamento para que a água que vem da Cagesse ela chegue melhor nos chuveiros. A casa é toda solta dos lados. Aqui nós vamos ter a parte de serviço da casa. Tem algumas roupas aqui mas é só deixar para lá. Olha só temos aqui toda essa parte de serviço máquina de lavar os armários veja que ele não economizou nem nas bancadas que são para a lavanderia. Temos uma suíte aqui embaixo e vamos entrar agora com o item que eu considero um dos melhores da casa que é a cozinha. Particularmente eu gosto muito de cozinha mas essa cozinha olha só olha que eu ando em várias casas de luxo várias casas de alto padrão mas eu nunca entrei numa cozinha igual a essa com uma ilha desse tamanho ela é toda no acabamento do Nano Super Glass tá então assim está muito clean a cozinha está muito agradável muito espaçosa eu acho que é o sonho de toda dona de casa é o sonho de todo chefe que gostaria de ter uma cozinha para receber para fazer aquela festa aqui numa cozinha então assim cozinha conectada já aqui dá uma viradinha com a varanda que conecta lá também com o espaço gourmet e com a piscina ou seja ela está fazendo uma triangulação muito bem feita então dá para receber bem os amigos é muito muito prática essa parte aqui vamos voltar aqui para sala na sala eu queria que vocês dessem uma olhada nessa escada quão glamurosa é essa escada ela é toda no mármore também e um item bem interessante aqui na casa é o elevador está funcionando? vou mostrar para você agora funcionando e aqui na sala ainda temos um outro ambiente que é a sala de home cinema sala de TV a sala que você pode estar fazendo projeções de vídeo está climatizada só no ponto de você fazer do seu jeito agora vamos conhecer a parte das suítes Bruno para isso eu vou de elevador e você vai de escada te vejo lá em cima eu vou de elevador bom pessoal chegamos aqui na parte de cima da casa com elevador funcionando tranquilamente e nós já entramos aqui no hall privativo uma sala mais ampla mais íntima e eu quero aqui apresentar para vocês as suítes vamos começar aqui com a primeira suíte como vocês observam tudo muito bem acabado tomadas em USB aqui nas suítes Bruno mostra essa vista aqui aquela moça de amarelo ali pessoal deixa eu mostrar cadê meu dedo vem aqui Elisângela Arruda nossa corretora também ok? vamos para a segunda suíte com closet banheiro super bem acabado também segunda suíte espaço que essas suítes tem gente é incomparável mostra lá Bruno também com closet terceira suíte olha pessoal todas as suítes muito bem acabadas muito espaçosas muito espaçosas e ainda com closet agora vamos para a quarta suíte também muito espaçosa com closet também e aqui uma varanda de frente para a rua olha só que gostoso é essa casa aqui a ventilação o clima a vista e agora vamos conhecer a suíte master lembrando comigo nós olhamos uma suíte lá embaixo são cinco aqui em cima são seis suítes a casa tem 1080 metros quadrados com energia solar só de terreno são 1080 1050 metros quadrados com piscina como você viu bem a casa eu acho que é uma das maiores aqui do Alphaville Fortaleza quer saber mais ficou interessado na nossa descrição tem um link para você entrar em contato com a gente se você está gostando desse vídeo curte ajuda a gente no nosso trabalho vamos lá conhecer e agora vamos mostrar a quinta suíte a suíte master só para você ter uma noção do tamanho dessa suíte master ela tem mais de 100 metros quadrados então uma área de cama fantástica tá só para você ter ideia ele tem uma televisão de 80 polegadas aqui no quarto para ver o tamanho que essa suíte é mostra aqui o banheiro o banheiro não é uma casa de banho como diz meu amigo Ricardo Martins aí você fala assim poxa que legal muito bom mas vem cá vamos ver aqui é o closet amigo só closet você viu vou dar a volta de novo olha só é grande bem vamos terminar o vídeo lá na piscina vamos lá comigo vamos lá vamos lá Tchau, tchau. Tchau.